Como é que é ser cacheada? Porque a gente está vendo tanto essa questão do empoderamento, de assumir os cachos. E para você como que é? O que isso diz sobre a sua personalidade? Para mim é maravilhoso. Para mim ter um cabelo crespo é algo divino. Não é só uma questão de beleza, é um posicionamento político, porque ainda existe muito preconceito em relação ao nosso cabelo. Então quando a gente assume, dá cara a tapa e sai na rua desse jeito, a gente enfrenta muita coisa. Depois que eu assumi meu cabelo natural e convivo com pessoas que se empoderam, que gostam de falar sobre esse tipo de assunto, que tem várias coisas, tanto de como feminismo, como empoderamento, como qualquer outro movimento que venha de ser fora do padrão, que eu não sou do padrão e eu vou ser assim, para mim é isso que mudou na minha vida. Então eu não mudei só por fora, eu mudei por dentro. Antigamente eu tinha vergonha de mostrar os meus traços, de usar batom escuro. Hoje eu adoro batom escuro, make, aí ponho o cabelo bem cheio, me sinto mais poderosa. Querer o nosso cabelo às vezes incomoda as pessoas, mas a nossa autoestima fica muito elevada, sabe? Isso é uma coisa que mexe muito com a gente e faz muito bem. Você sair na rua com o seu cabelo natural, com o seu cabelo grande, sabe? Enorme, bem volumoso, é uma coisa tão legal, uma sensação tão gostosa, sabe? Uma sensação libertadora. Com essa minha aceitação, eu criei uma força que eu não sabia que eu tinha, de enfrentar as pessoas, de enfrentar a sociedade e dizer, não, esse é o meu cabelo e é assim que eu vou ficar. Eu não vou alisar porque estão dizendo que é mais bonito e liso, porque ele é mais bonito do jeito que eu quiser. O meu cabelo não é errado, é errado dizer que ele é errado, sabe? Então assim, eu acho maravilhoso quando eu vejo meninas reunidas num evento desse tipo, com tanto empoderamento, tanto cabelo cacheado, crespo, colorido, do jeito que a pessoa quiser, e sem ser julgado por isso. Então eu acho que o que mais a gente ganha com isso é força, muita força. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, um beijo, tchau! Vamos começar pela gelatina. Tchau! 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 Tchau!